Gente, boa tarde. Eu quero cumprimentar a todos, governador, dizer da alegria de estar aqui mais uma vez. Há pouco tempo de governo, governo com apenas seis meses e uma grande obra, obra, grande luta, Paulinho. Luta sua, luta do Bonifácio, luta do nosso amigo Fabião. E eu deixo aqui os meus cumprimentos a todos vocês, a toda Tocantinópolis. Mais uma obra para o Bico do Papagaio, cidade de Aguiar Nópolis, aqui vizinho. Eu quero cumprimentar os nossos amigos, prefeito Ivão, os vereadores, minha amiga Dete. Se Deus quiser também, futura prefeita da nossa cidade de Aguiar Nópolis. Mas dizer para todos vocês da alegria, Jair, de estar aqui com você, com o nosso presidente da Assembleia, com o nosso deputado federal campeão de emendas, deputado Gaguin, mas a alegria maior, governador, de ter a grande notícia que nós tivemos no final de semana. Nós, e aqui eu digo especialmente para os comunicadores, Jerônimo Cardoso, Negão do Bico e toda a imprensa, tivemos a grande notícia do final de semana, que eu tenho certeza que vai mudar a cara do estado de Tocantins. Quase 600 milhões de reais que vão ser distribuídos por todo o estado. Trabalho do governador Mauro Carles, ainda como deputado, fez questão de dividir esse recurso. Com todos os municípios do Tocantins, Tocantinópolis, Aguiar Nópolis, Maurilândia, todos os municípios do estado vão receber pelo menos um milhão de reais. E aqui eu quero apenas, governador, dizer da alegria e dizer a toda a sua equipe, a todos os secretários de estado, a toda a população, que vão ver muito toda a equipe do governo do estado, vão ver muito todos nós, os políticos também, acompanhando, mas fazendo o que nós mais gostamos de fazer, acompanhando a equipe do governador, acompanhando a equipe do governo do estado, para dar o pontapé inicial e inaugurar obras. Seis meses de governo, várias obras inauguradas e agora mais de meio bilhão de reais, mais de 500 milhões de reais que a justiça liberou e o governo agora, pelas mãos do governador Mauro Carles vai começar canteiro de obras nos 139 municípios, nos quatro cantos do estado e, é claro, emprego e renda para toda a nossa população. É a minha alegria de agora e eu tenho certeza que isso vai refletir muito em todo o futuro da nossa população. Então, deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Um abraço e boa tarde.